Trago ótimo as notícias. Esse é o AYN Odin. E como você pode ver, tá rodando dentro dele o Windows 11. Não só isso, mas eu instalei aqui um bocadinho de jogos e a maioria dele está rodando. Claro que são jogos leves, 2D, indie ou antigos, mas eu não precisei fazer nenhum tipo de configuração extra. E tudo isso dentro de Dual Boot. Isso quer dizer que ao mesmo tempo eu posso ter dentro do mesmo console dois sistemas. Android e Windows 11. Alguns jogos como Cuphead and Hollow Knight estão rodando perfeitamente. Com um gamepad reconhecido instantaneamente. E lembrando tudo isso dentro de um Snapdragon 845. O processo de instalação é muito simples. Eu gravei todo o processo, vai sair um vídeo em breve ensinando a instalar. E nesse vídeo eu vou te mostrar a performance desse bichão aqui. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz só saber. Se inscreve no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Quando você faz o processo de Dual Boot, você vai dividir a sua memória interna em duas. Metade vai ser para o Windows 11 e a outra metade para o Android. Interessante que eles conseguem compartilhar o mesmo cartão microSD com memória externa. E é nesse cartão microSD que eu estou instalando todos esses jogos que vocês estão vendo aqui agora. Esses jogos específicos, todos são do site GOG. Eu, pelo menos, estou tendo uma compatibilidade muito melhor com esse site. Não só na facilidade da instalação, mas porque o gamepad está sendo reconhecido automaticamente na maioria dos jogos. Enquanto na Steam, apesar de ter um sistema mais bonito, quando eu abro ali o Half-Life, por exemplo, o meu gamepad não consegue controlar o menu. Eu provavelmente consigo mapear isso, mas como eu queria trazer esse vídeo mais rápido para vocês, eu queria jogos que já funcionassem logo de cara. Que você abre e ele já está funcionando. E é isso que vocês estão vendo. Como eu falei, eu não fiz configuração nenhuma. Talvez dê para melhorar ainda a performance deles. A única coisa que eu fiz é que eu diminuí a resolução da tela de Full HD para HD. Então, de 1080p para 720p. De resto, eu só abri o jogo e comecei a jogar. São jogos indie, são jogos 2D, são jogos mais leves, mas estão rodando que é uma beleza. A parte mais demorada é instalar esses jogos. Alguns são bem devagar para instalar. Se você está assistindo esse vídeo no momento que ele está saindo, hoje à noite eu vou fazer uma live. Se você tiver alguma sugestão, recomenda aqui embaixo, mas checa antes no site GOG.com. Vê se tem lá para baixar, porque é de lá que eu tenho mais facilidade para pegar os jogos e testar aqui dentro. Se eu conseguir, ela já estiver programada, eu vou deixar o link da live aqui na descrição ou no comentário fixado. Dá uma checada ali. Clica no sino de notificação para não ficar de fora, porque vai ser algo inédito. A gente vai fazer história aqui com esse console. É óbvio, mas os jogos que a gente está testando aqui são jogos mais leves de PC, os mais pesados. Muita gente pediu Cyberpunk, Elden Ring, sabe? Coisa mais pesada. Não vai rolar. Witcher, não vai rolar. Mas eu estou instalando alguns jogos 3D também para a gente tentar alguma coisinha. O mais legal de tudo é que foi muito, muito fácil. O processo de instalação é ridículo. É mais fácil que desbloquear alguns consoles que a gente tem. Arrasta alguns arquivinhos e aperta alguns botões e acabou. É possível restaurar ele, deixar ele 100% Android novamente no futuro. Eu achei que eu ia restaurar, agora eu já estou na dúvida. Eu gostei muito desse sistema como ele está agora. A performance que está saindo do Hollow Knight, do Cuphead, num Snapdragon 845, para mim não faz o menor sentido. Para quem acompanha o canal do Kira, ele tem um Poco F3, um Snapdragon 870, e ele estava usando o ExaGear nas melhores configurações e tudo para rodar exatamente esses jogos. E estava tendo muita dificuldade, o GamePad não mapeava. Foi um longo caminho até ele conseguir deixar jogável. E aqui foi só arrastar o jogo, instalar, começar a jogar e barabim-barabá. Hollow Knight e Cuphead estão rodando liso e lindos. Já tem uma lista de compatibilidade sendo desenvolvida pela comunidade. E eu estou tentando o mais rápido possível, eu fui dormir tarde ontem, ontem era para ter tido vídeo, eu não fiz vídeo porque eu fiquei aqui instalando esses jogos que vocês estão assistindo agora. E nesse momento, provavelmente, que vocês estão ouvindo, eu estou colocando mais jogos aqui dentro para live de hoje à noite. Muito maneiro, né? A gente já tem Windows 11 dentro de consoles portáteis, que nem foram feitos para ser PC portátil. Ele tem chip de celular, mas a gente já consegue fazer isso. Lembra de se inscrever no canal e clicar no sino de notificação. Deixa aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Mini, como sempre, eu volto no instante.